Estados mentais incríveis e como eles podem melhorar os seus empenhos Você pode pensar que seu cérebro é bastante consistente Você geralmente tem um nível consistente de inteligência Seu humor é geralmente bastante estável E no geral você não tende a mudar muitos Ou assim parece Na realidade, porém, seu cérebro está mudando constantemente Não só está crescendo e se adaptando Mas também mudará em tempos do que é capaz e como você se sente É provável que o equilíbrio químico monte muitos Em outras palavras, nosso cérebro passa por vários estados E dependendo de qual estado central você já estará experimentando em um determinado momento Você pode esperar resultados muito diferentes Vamos dar uma olhada em apenas alguns estados mentais E como eles têm impactos incríveis na maneira como você se sente e se comporta Estável 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 está É em você estar completamente focado em uma determinada tarefa. Normalmente porque você é, você a percebe como altamente importante. Na verdade, isso suprime atividade na região frontal dos seus cérebros. Permitindo que você haja de acordo com os instintos puros e com isso proporcionados intensa careza mental e reações. Lutar ou fudir é um resultado estressante. Lutar ou fudir é um resultado estressante. Nesses casos, o corpo libera adenadina, dopamina e outras substâncias químicas que estimulam os sistemas nervosos. E aumentam a força, aumenta a força ao mesmo tempo que isso suprime a função imunológica e a digestão. Estresse, o estresse como esse não é uma coisa ruim no curto prazo. Estresse como esse não é ruim, não é uma coisa ruim no curto prazo. O estresse agudo nos permite reagir em situações e as situações rapidamente enquanto precisamos. O problema surge quando esse estado continua se tornando crônico. Descanse e digere. O oposto de lutar e fugir é quando o corpo é capaz de relaxar e se acabar. É quando digerimos nossas comidas, quando dormimos e quando construímos tecidos. Também somos mais criativos nesse estado. Força histérica. Força histérica. A força histérica é um pouco como o modo básico. Sobre extrema pressão, produzimos tanta adrenalina que podemos recorrer a incríveis reservas de forças. Isso demonstra quanto impacto nossa mente pode ter em nosso corpo. Apenas o que é possível quando não está a mentalidade certa. Se você quiser dar o seu melhor, você entra na mentalidade certa.